Pode viver com a mulher, sabe que a não resiste Pode viver com a mulher, sabe que a não resiste Eu te passo, puro card, você passa o xerebei Senta,senta vai mulher, senta aqui naquele brilho Senta,senta vai mulher, do jeito que a não resiste Eu te passo, puro card, você passa o xerebei eu te faço tiro card, você te faço xerepe me escuta irmaldinha tu sabe que nós é assim escuta irmaldinha sabe que nós é assim Então você tá pra xereca fechozinho pra mim então você tá pra xereca fechozinho pra mim tá 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 Pode viver com a mulher, sabe que nós não resiste Pode viver com a mulher, sabe que nós não resiste Eu te passo, tiro o card, você passa o xerepix Senta, senta, vai mulher, senta aqui naquele pique Eu te passo, tiro o card, você passa o xerepix Senta, senta, vai mulher, senta aqui naquele pique Senta, senta, vai mulher do jeito que nós não resiste Eu te passo, tiro o card, você passa o xerepix Escuta aí novinha, tu sabe que nós é assim Então cê toca xereca, gostosinho pra mim Eu te passo, tiro o card, você passa o xerepix E aí E aí E aí